Super amigos do Legale, aqui é o professor Custódio Nogueira cuidando da nossa segunda fase em direito do trabalho. Não é você que caiu de paraquedas aí da internet e abriu direto já nesse vídeo? Essa daqui é a nossa sétima aula da segunda fase do exame de ordem em direito do trabalho, inteiramente gratuita, inteiramente gratuita, tá ok? Então, se você chegou já direto nesse vídeo, eu orito você a voltar lá no primeiro e aí ir continuando a estudar tudo o que a gente já passou. Essa é a sétima aula, então já vimos tudo de petição inicial, com muito macete lá desde o comecinho aqui da Faculdade Legale, tá ok? E aí, disponibilizando a segunda fase inteiramente grátis no nosso curso, objetivando então a sua aprovação do exame de ordem. E é muito interessante esse curso, porque na medida que eu vou avançando aqui na segunda fase, aí eu já vou fazendo um paralelo com as aulas da primeira fase, que você também terá acesso a elas inteiramente grátis, não é? Então, bastante interessante essa nossa forma de trabalho, para que você realmente alcance a sua aprovação, tá ok? Então, vamos lá. Continuando essa nossa sétima aula e nós vamos abordar aí a contestação. De olho, então, do nosso material, que também será disponibilizado para você através dos nossos contatos. É só acessar no começo de todo o vídeo, tem lá meus contatos, é só você acessar lá, me chamar, que nós vamos estar possibilitando para você o acesso a esse material. Então, vamos lá. Acompanha aí, ó, contestação ou defesa, né? Tanto é faz. É a forma de se defender o quê? O empregador, né? Então, é a forma de defender o empregador. Até agora, nós vimos o quê? A forma de pedir. E a partir dessa sétima aula, nós vamos ver como faz a defesa do empregador. Então, tá aí, ó. A contestação, para nós melhor estudarmos, eu divido ela em sete tópicos. E vale lembrar que, desde quando entrou a FGV, para dar aí a segunda fase do exame de hora, primeira e segunda fase, né? A banca que faz os exames da OAB. Olha, te digo uma coisa, a FGV adora contestação. É uma coisa, sim, é um amor, uma coisa impressionante quantas vezes cai contestação na segunda fase do exame de ordem. Já caiu aí três vezes seguido a peça de contestação. E eu divido a, eu venho fazendo a divisão da contestação dessa forma que está aí no seu material. Primeiro, o endereçamento, depois a qualificação, aí as preliminares, depois o mérito, aí vem prescrição e decadência. Pode ter ainda a reconvenção, o pedido final e os requerimentos. Nós vamos ver passo a passo, não é? Mas como eu gosto muito de desenhar, então nós vamos colocar aqui para você a peça, então, de contestação. Como que é dividida essa peça de contestação? Nas aulas anteriores eu já mostrei lá como é dividida a peça de, a peça inicial. E agora nós vamos começar a estudar, então, a peça de contestação. A primeira coisa é o endereçamento. Endereçamento, amigo do legado, envolve um negócio que se chama competência. Lá nas primeiras aulas, essa daqui já é a sétima, né? Lá nas primeiras aulas eu mostrei lá como que funciona a competência. E remeti para as aulas da primeira fase, onde você vai poder estudar muito mais. Depois do endereçamento vem a qualificação. Também expliquei como é que funciona a qualificação lá na peça inicial. Só que aqui na contestação a qualificação é o quê? Mais simples. E nós já vamos mostrar em seguida do material. Depois vem um ponto importantíssimo, que é o terceiro ponto, que são as preliminares. O examinador gosta de preliminar, viu? Está onde? Lá no CPC, não é? Artigo 337 do CPC. E nós vamos ver uma a uma, pois são 13 hipóteses. Então tem que estudar muito bem isso daqui, porque o examinador gosta de perguntar sobre as preliminares. Aí depois das preliminares nós vamos estudar o quê? O mérito propriamente dito. E o que é o mérito? O mérito, a primeira coisa do mérito, que eu boto o ponto 4.1, A primeira coisa do mérito é o quê? Prescrição. Prescrição e decadência. Que nós vamos ver nos nossos encontros aqui de contestação o que é prescrição e decadência. E o mérito propriamente dito, o que é? O mérito propriamente dito é impugnar todos os pedidos da RT. Então se a reclamação tem cinco pedidos, tem que impugnar tudo. É o princípio da impugnação especificada. Não pode vacilar, tem que impugnar tudo. Depois disso vem o quinto ponto. O quinto ponto vai ser o quê? Uma eventual reconvenção. Aí você fala assim, nossa, mas pode ter uma reconvenção dentro da contestação? Pode. E já caiu? Sim. Já caiu, viu? Já caiu a reconvenção? Sim. Depois, depois nós vamos para o pedido. E aí eu vou mostrar o quê? O pulo do gato para você não perder ponto à toa. Por quê? Porque eu tenho os pedidos aqui, que é a improcedência da reclamação. Se tiver preliminar, tem que pedir a preliminar aqui expressamente. Se tiver também aqui prescrição, tem que vir e pedir a prescrição expressamente. Se tiver reconvenção, tem que pedir expressamente a procedência da reconvenção. Cada pedacinho desse daqui vale 0,10, meu amigo. Então, no pedido pode ter aqui, ó, nada, nada, nada. Sabe quantos pontos? 0,40 pontos. E você não pode vacilar de perder estes pontos. Aí aproximadamente um 0,40 pontos aqui. A gente não pode estar vacilando de perder estes pontos, porque são muito valiosos, não é? E depois disso, vem o final, que são os requerimentos. E a exemplo da contestação, que é só decorar. Você que está acompanhando a gente já aprendeu facinho como é que faz os requerimentos. Pois bem, esta daqui, então, é uma estrutura geral dos sete pontos, sete tópicos, que você vai passando na sua contestação. Tudo isso daqui dá ponto. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior parte de pontos e aonde é mais difícil pontuar, sem dúvida, é aqui, ó. No quarto ponto, o que envolve o mérito e aonde tem que impugnar todos os pedidos da inicial. Por quê? Porque aqui, aquela história que vai envolver, vai envolver, olha só, o fato de você acertar o miolinho lá da tese e indicar a fundamentação correta. Então, você tem que dizer que o empregado não tem razão. Você está na contestação e regra a contestação do empregador. Você tem que dizer que o empregado, o que ele pediu, ele não tem razão e fundamentar na lei, como a gente já explicou em todas as aulas anteriores. Se não tiver fundamentação, não tem ponto. Tá ok? E em algumas das preliminares que nós vamos estudar, eu trouxe como o examinador perguntou e em qual exame que ele questionou. E aí eu trago pra você e te mostro, olha como o examinador da FGV cuida da preliminar. Olha como ele cuida no mérito, olha como ele cuida tal, não sei o quê, que aí você vai ver direitinho como é que funciona e como você tem que fundamentar. Eu já mostrei como fazer uma tese nas aulas anteriores. E fica a dica, dá uma olhadinha lá porque vale muito a pena, tá bom? Muito bem. Então, continuando aqui no nosso material, na nossa postilha, você está vendo aí? Contestação ou defesa. Então, tem todos os tópicos, não é? Já expliquei aqui também, numa regra geral, aqui no nosso esquema aqui, escrevendo passo a passo. E agora nós vamos ver tópico por tópico. Então, você está vendo aí, um endereçamento, então vamos ver o endereçamento, depois nós vamos ver a qualificação e vamos assim, um por um. Então, está aí o endereçamento que, como eu havia comentado, envolve as regras de competência. O artigo 114 e o 651 da CLT. Se você aqui acessar a quinta e a sexta aula do exame de ordem, lá da primeira fase, lembrando que, pelo meu canal aí, sempre no começo do material, tem os meus contatos. E aí, você acessando lá o meu canal, você vai ter acesso não só a todas as aulas da segunda fase, mas como as seis primeiras aulas da primeira fase do exame de ordem aqui da faculdade legais. E lá, na quinta e na sexta aula, eu estou abordando competência, sobretudo na quinta aula. Então, vale muito a pena você acessar e aprender mais sobre competência, tá? Lá eu trago passo a passo todas as hipóteses do 114 e da CF, que é a competência em razão da matéria, e também a 51 da CLT, que é a competência em razão do local, que é para onde você vai distribuir a sua reclamação. Ok? Então, é só estudar. Volta lá e estuda mais um pouquinho. Muito bem. O endereçamento, não é? Excelentíssimo, acompanhando lá, ó. Excelentíssimo senhor doutor juízo, né? Tá vendo aí, ó. Excelentíssimo senhor doutor juízo, né? Da tal vara do trabalho de tal lugar. Se no exame trouxer o número da vara, você tem que colocar aqui, ó. Vara, sei lá, vara 90, aí você bota lá, vara 90. Ah, vara 74, aí você bota lá, vara 74. Por quê? Porque o examinador de ordem aí da FGV, ele gosta muito de trazer esses dados, né? Essas informações. O número da vara ou o local. Se falar o local. Ah, vara do trabalho de Manaus. Vai lá e coloca Manaus. Não é? Manaus. Ah, mas Manaus eu devo colocar então Amazonas? Não, ué. Só se o exame te der. Porque se o exame não der, você não coloca, né? Se o exame falar só um nome lá, os povos, Belo Horizonte. Aí você coloca lá, ó. Belo Horizonte. Ah, mas Belo Horizonte é em Minas. Eu não sei. Não é só em Minas que tem Belo Horizonte. Então você não pode, por você, ir colocando lá MG de Minas Gerais. Por quê? Porque pode estar errado. Só é para colocar Minas Gerais, o Estado, se o examinador te der. Se tiver no enunciado. Se não tiver no enunciado, você não põe. Se tiver só a cidade, bote só a cidade. Acabou. Tá ok? Não precisa ficar arrumando o Estado, não. Porque você pode perder o ponto da qualificação aí de graça. Tá ok? Então não invente dado. Nunca invente dado. Pois bem. Nós podemos estar diante de uma exceção de incompetência. Você vê aí o artigo 64 do CPC. Está dizendo que a incompetência absoluta, que para nós, absoluta, está no 114 da CF. O relativo aqui, que é em razão do local, está no 651 da CLT, que está tratado na quinta aula do exame de ordem, da primeira fase, que é só você estudar um pouquinho lá, será alegada como questão preliminar de contestação. Está vendo? Se fosse uma contestação cível, aí era na preliminar da contestação, que é legal as duas incompetências, tanto em razão da matéria, que é absoluta, quanto em razão do local, que é relativo. Só que o legislador, por conta da reforma trabalhista, está vendo aí a exceção de incompetência territorial, está vendo aqui, exceção de incompetência territorial, então, o examinador tirou essa exceção de incompetência territorial da preliminar da contestação, e ele mandou lá, na abertura do processo, lá quando o empregador for notificado. Então, olha só, exceção de incompetência tem duas, em razão da matéria e em razão do local. No cível, alega as duas em preliminar de contestação, no cível, artigo 64, só que você não está no cível, você está na trabalhista. A trabalhista, o legislador mudou. Ele pegou a exceção de incompetência em razão do local e colocou lá no começo do processo, que eu já vou explicar. E a incompetência em razão da matéria, que é o 114 da CF, o legislador manteve em preliminar de contestação. Então, se divide em duas. Exceção de incompetência em razão do local e em razão da matéria. A em razão do local, na trabalhista, como ficou? Ficou assim, pode cair numa questão também isso daí. Então, é assim, o empregador, ele vai saber que contra ele e empregador, algum empregado entrou com a ação. Não é? Como que funciona? O empregado vai lá e entra com a ação, e aí ele distribui a reclamação. A reclamação vai cair numa vara do trabalho. Na vara do trabalho, o juiz da vara do trabalho, ele não vai tomar conhecimento da petição inicial. Não tem o despacho inicial, como tem no cível. Como que é na trabalhista? Na trabalhista, a petição inicial vai lá cair numa secretaria de uma vara do trabalho. Caiu na vara 33 de Belo Horizonte. Aí, não vai pra mão do juiz da vara 33 de Belo Horizonte. Vai aonde? Vai na mão do diretor da vara, da secretaria da vara lá. E aí? Aí esse diretor da secretaria, ele vai montar uma notificação pelo correio e vai mandar pro empregador. Aí o empregador vai receber essa notificação. A hora que o empregador receber a notificação, o empregador vai ver que o ex-empregado dele, ou o empregado dele, entrou com um processo contra ele, trabalhista. E aí? Aí esse empregador vai pegar a notificação, vai ver lá e tal, e esse empregador pode entender que o empregado entrou com a ação no lugar errado. E não era pra ter entrado com a ação em Belo Horizonte. Era pra ter entrado com a ação, sei lá, em Campo Grande, em Salvador, ou num município vizinho de Minas, lá de Belo Horizonte. Pouco importa. O que importa é que o empregador entendeu que a competência em razão do local está errada. E aí? Aí o advogado do empregador, o empregador, terá cinco dias. Do dia da notificação, que ele foi notificado que contra ele tramita uma ação, esse empregador terá cinco dias pra entrar com uma peça que se chama exceção de incompetência em razão do local. Veja, nestes cinco dias, o empregador não vai fazer a contestação inteirinha pra impugnar os pedidos da inicial. Não, não, não. Vai só, se for o caso, vai só entrar com uma peça que se chama exceção de incompetência em razão do local. Só isso. E aí vai mandar essa exceção de incompetência lá pro processo. E aí vai ter o trâmite lá. O advogado do empregado vai ser chamado pra se manifestar só sobre a exceção. E o juiz pode marcar audiência, pode ouvir testemunha, pode mandar carta precatória. E esse juiz, no final da história, ele vai decidir. E esse juiz vai falar se ele é competente ou não, em razão do local, não em razão da matéria. E aí ele decide lá. Se ele entender que ele, juiz, ali é competente, em razão do local, e que a reclamada tá errada, ele vai tocar o barco dele ali, vai marcar a audiência. E na audiência que ele marcar agora, aí a reclamada vai ter que trazer a contestação. E não se fala mais de exceção de incompetência em razão do local. Pode falar em razão da matéria. Mas em razão do local não fala mais. Porque agora, pra falar de exceção de competência em razão do local, na justiça do trabalho, no processo do trabalho, o réu que enregra o empregador tem cinco dias para falar. A contar do quê? A contar do dia que ele recebeu a notificação. Tá bom? Onde tá isso? Aqui no seu material. Olha aí, ó. Artigo 800 da CLT. Antes do artigo 800, tá vendo o 64 aqui, que tá falando do CPC? Que no CPC é tudo na contestação. Mas como eu já expliquei, na justiça do trabalho é diferente. Como é que ficou? Artigo 800 da CLT. Então, vale muito a pena você ler, então, amigo aí do legal e doutor, doutora. Lê o artigo 800 da CLT. Que aí lá vai ter todo o procedimento de como funciona essa peça de exceção. Você pode estar perguntando. Ué, mas então pode cair uma peça autônoma de exceção de incompetência. Pode. Mas se cair uma peça de exceção, não pode ser contestação. Por quê? Porque no seu edital tá dizendo que você tem que fazer uma peça. E como o legislador retirou a preliminar da exceção de incompetência da contestação trabalhista e passou lá no começo do processo, como eu já expliquei, cinco dias da notificação pro empregador falar, então se tornou uma peça autônoma, destacada da contestação. Uma peça autônoma. Então pode cair uma peça só de exceção de incompetência? Pode. Mas aí seria aprovação em massa, né? Não é a cara da FGV dar uma exceção de incompetência. Não é a cara da FGV dar um embargo de declaração. Um agravo de instrumento que nós vamos ver lá pra frente. Por quê? Porque estes atos processuais são de uma facilidade ímpar de ser praticado. E não é o perfil, não é a cara do examinador da FGV, que é muito criterioso. Criterioso no sentido de exigir muitas teses. Então é muita coisa que o examinador da FGV quer que o candidato faça na peça lá, que é o exame, na peça processual. Então não foge ao perfil da FGV exigir que a peça aí, que você faça uma exceção de incompetência. Mas e se ele quiser uma peça de exceção de incompetência? Aí é super simples, não é? Você vai direcionar a exceção de incompetência pro juízo que tramita a ação. Não pro juízo que você entende que é correto. Então, por exemplo, o empregado distribuiu a ação na vara de Belo Horizonte. Só que o empregador foi notificado lá no endereço que o empregado deu. Muito bem. Só que aí você tá analisando esse enunciado e você tá vendo que... Poxa vida, o certo aqui não é Belo Horizonte. O certo é Goiânia em Goiás, não Belo Horizonte. Por quê? Porque o último local que o empregado trabalhou, qual que foi? É Goiânia. Então essa ação tinha que estar tramitando em Goiânia e não em Belo Horizonte. E agora? Agora tem que apresentar uma exceção de incompetência e razão do local, porque o local tá errado. E aí? Aí eu vou fazer uma exceção de incompetência. Mas o endereçamento da minha exceção, eu já vou mandar direto pro juízo lá de... É de Goiânia? Não. O processo não tá em Goiânia, o juiz de Goiânia nem sabe desse processo. O processo tá onde? Em Minas, Belo Horizonte. Então eu vou mandar lá pra Belo Horizonte. Aí eu mando lá pra Belo Horizonte. Falou, excelência, vossa excelência, juiz aí de Belo Horizonte, não tem competência pra julgar esse caso. Mas por que você não tem competência? Porque competente é o juiz lá de Goiânia, em Goiás. Mas por que o de lá? Porque o empregado terminou o contrato dele lá. E de acordo com o artigo 651 da CLT, que fala de competência, o último local de trabalho do empregado foi lá, então é pra lá que tem que mandar. Aí você só vai fazer isso. Então uma exceção de incompetência vai assim, no máximo, duas laudas pra fazer uma exceção de incompetência. Tanto que ela é tão simples que era feita como uma preliminar da contestação. Só que agora o legislador mudou. O legislador trabalhista mudou e colocou, como a gente já explicou, colocou a exceção de incompetência lá no comecinho do processo. Quando ele receber a notificação. Portanto, uma peça propriamente dita como exceção de incompetência é muito difícil. Não tô falando que o examinador não pode dar, mas é muito difícil. Por quê? Não difícil de fazer, é muito atípico o examinador trazer uma peça dessa natureza, porque não é o perfil do examinador da FGV. Mas pode vir uma exceção de incompetência? Pode. E qual a dificuldade de fazer uma exceção de incompetência? Nenhuma. Você vai direcionar pra o enunciado, vai dizer onde tá tramitando a ação, você vai mandar pra lá. E vai qualificar as partes, aquela coisa toda. E vai dizer no corpo da peça que, olha, copiando o enunciado, como eu já demonstrei nas aulas anteriores, a forma correta de se fazer uma tese. Começo, meio e fim. O começo você pega denunciado. O meio, você vai falar que de acordo com o artigo 651 da CLT, foi distribuída a ação pro foro, o local de foro equivocado, que o correto é o outro que o próprio examinador te deu, dizendo onde esse empregado terminou o contrato de trabalho dele. E aí pede pra mandar pra aquele local. Com fundamento no artigo 800 da CLT e o 651 da CLT também. Então não tem muito o que ficar com medo, com receio, tá ok? Funciona, no meu entendimento, assim, na nossa experiência de segunda fase FGV, funciona mais, isso daí é mais a cara de uma questão. Mas aí o artigo 800 e o 651 da CLT respondem com tranquilidade. E se for peça, é só seguir isso que eu tô acabando aqui de comentar contigo, tá ok? Muito bem. Então esse é o primeiro ponto, né? Acompanhando aí no material, esse é o primeiro ponto do endereçamento. Tranquilo, foi embora, artigo 800, não é? E depois nós vamos pro segundo ponto, que é o quê? A qualificação. E aí a qualificação do empregador é essa que eu tô colocando aqui. Não é? O número lá do CNPJ, estabelecida na rua, na avenida, em algum lugar, número, bairro, cidade e tal, não sei o quê, com CEP. O que é isso daqui? Endereço completo. Eu já vi e tenho colegas aí, professores de outros cursinhos, que eles ensinam a colocar lá qualificação completa. E aí o querido amigo aí, que tá fazendo o exame, doutor, aí você que tá me acompanhando, você não escreve do jeito que eu coloquei aqui, ó, número do CNPJ, ou aqui, ó, estabelecida na rua, em algum lugar, número, bairro, tal, não sei o quê. Não coloca isso daqui, coloca lá endereço completo. Do fundo do meu coração, respeito muito os colegas que, os professores aí que falam, ensinam a escrever qualificação completa, eu prefiro não colocar assim, não, eu prefiro que você demonstre conhecimento. Rua, número, bairro, ou seja, você tá falando pro examinador que, se ele examinador tivesse te dado as informações, você teria colocado elas aqui, ó, né, sem contar que, muitas vezes, ou como a gente já colocou, o examinador da OAB, ele é bastante criterioso, e às vezes ele coloca lá o número da rua, ou, ele coloca o nome da rua, aí você vem aqui e coloca, rua, tal, e o número? Ele não colocou, mas você coloca, número, tal, por quê? Porque tem número, caramba, né, bairro, aí põe o bairro lá, onde que tá esse negócio aí, qual o nome do bairro? Ah, o examinador não deu, põe pontinhos. Ah, mas o examinador deu a cidade, então coloca a cidade. O que que é o F? Unidade Federal, não é? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, ou, é, Rio Grande do Sul, e aí vai. CEP, às vezes ele te dá o CEP, aí você põe o CEP aqui, não é? E, e nesse ponto, eu chamo muita atenção, olha só, o, 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 se o examinador te der alguma informaçãozinha, você tem que colocar na qualificação, né, essa daqui, qualificação que a gente tá estudando é da contestação. Então, nós estamos estudando a qualificação do empregador. A qualificação do empregado na petição inicial, já estudamos lá na petição inicial, e lá tem todas as dicas de como fazer a qualificação da petição inicial. Muito bem, continuando lá. Então, ó, qualificação do empregador. Quando ele for PJ, então, ele tem lá a personalidade jurídica dele, que vai ter o CNPJ, não é? MF aqui, Ministério da Fazenda. Muito bem. Só que nada impede da reclamada ser o quê? Uma pessoa física. Por que uma pessoa física? Imagina, um empregador doméstico, não é? Um empregador doméstico é pessoa física, ele não tem CNPJ. CNPJ, cuidador de idoso, pode cair uma contestação dessa? Pode. Por quê? Porque teve uma reclamação de um cuidador de idoso. E aí, o empregador não vai ter CNPJ, o empregador vai ser pessoa física. Ah, tudo bem, mas e aí eu vou qualificar ele como? Porque ele não vai estar estabelecido, né? Aí, qualifica do mesmo jeito que você qualifica o empregado. Tá vendo? Se a reclamada for uma pessoa física, deverá utilizar os mesmos requisitos da qualificação do empregado. Que tá onde? Tá lá na aula de petição inicial que a gente fala do empregado, de como funciona. Muito bem. Essa parte é importantíssima, viu? O endereço para notificação do advogado. Por quê? Porque, olha só, o curso é para advogado. A prova é para advogado. Você não quer se tornar advogada? Advogado? Então, você tá defendendo o seu cliente lá, não tá? Então, você vai colocar os dados do seu cliente, a qualificação. Você coloca a primeira coisa, endereçamento, a gente já viu. Aí, coloca lá a qualificação. A qualificação é do seu cliente. Se é contestação, o seu cliente é o empregador, não tem outra. Aí, você bota lá a qualificação dele. Se for PJ, já explicamos. Se for pessoa física, coloca do mesmo jeito que ele se fosse empregado. Porque ele não tem CNPJ. Aí, segue as mesmas informações como se você estivesse qualificando um empregado. Que eu expliquei na peça, na aula de petição inicial, que naturalmente foram as aulas anteriores. Aí, você tem que qualificar você, advogado? Tem. Mas não colocar o seu nome na peça. Não colocar o seu endereço do seu escritório. Não. Você só vai falar do jeitinho que tá aqui, ó. Tá vendo? A qualificação. É? Acompanhando lá. Você vai colocar o quê, ó. No exame de ordem, a primeira vez que o advogado, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Exerce atividade de advocacia em nome do cliente. E aí, é preciso colocar o endereço para receber medo das notificações. Mas não o seu endereço. Né? E aí, eu vou mostrar lá como é que vai fazer isso daí. Lá no modelão que nós vamos ver lá embaixo. Aí, você só vai falar assim, ó. Que requer sejam encaminhadas notificações para esse advogado. No endereço tal, na rua tal, não sei o que, não sei o que tal. Do jeitinho que a gente já viu lá na petição inicial. Exatamente a mesma coisa. Muito bem. Depois disso, ainda na qualificação, vem o quê? A qualificação do empregado. A qualificação do empregado, sim. Dá para você dizer que ele já está qualificado na inicial. Tá ok? Então, ó. Na contestação, você qualificou a empresa e o advogado que é você, o advogado da empresa aí. Ou o empregador, pessoa física. E aí, depois você vai fazer o quê? Vai fazer a... dizer que na reclamação, em que é parte contrária lá, o empregado. Ou na ação que lhe moveu o reclamante, já qualificado na inicial. De modo que você não precisa, na contestação, qualificar o empregado como você qualificaria na inicial. Na peça de contestação, você não precisa trazer aquela qualificação enorme do reclamante. Na contestação. Não precisa. Só na inicial. Do jeitinho que a gente explicou lá na inicial. E aqui, na contestação, então, dá para você falar que o empregado já está qualificado na inicial. Aí fica bom. Só que se atente se tiver nome. Por exemplo, o examinador coloca lá, no enunciado do seu exame. Roberto Carlos ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Delta. E lá embaixo está dizendo que você é o advogado da empresa Delta. Roberto Carlos é o reclamante. E aí você vem aqui e diz, então, faz a qualificação da contestação, bota lá, empresa Delta, estabelecido, CNPJ, na rua, no endereço tal, por seu advogado, conforme a procuração anexa. Com o escritório na rua tal, onde pede para receber lá as notificações. Vem, perante vossa excelência, apresentar a contestação em face do reclamante, Roberto Carlos. Aí você põe o nome dele, mas não brasileiro, aquela coisa toda, estado civil, e aí vai embora. Nacionalidade, estado civil, profissão, não precisa aquela qualificação inteirona lá. Aquilo é só na inicial. Aqui na contestação, se o examinador te der o nome, você põe o nome na qualificação. E os demais itens, aí você coloca assim, já qualificado na inicial. Aí fica certinho também. Voltando lá, aí vem, pluralidade de reclamadas, ainda na parte do quê? Da qualificação, que é o tópico que a gente está estudando, que é o segundo tópico. Lembrando que a contestação tem logo sete tópicos. Muito bem, nós estamos no segundo. E aí pode ter pluralidade de reclamadas. O que é pluralidade de reclamadas? Ou é terceirização ou grupo econômico. Tanto na terceirização quanto no grupo econômico, nós teremos então mais de uma reclamada. E aí? Aí eu tenho que chamar todas as reclamadas e colocá-las no polo passivo. Não é? Ah, eu queria um pouco mais de orientação sobre terceirização. Aí você vai lá na segunda aula do exame de ordem, da primeira fase, que está disponível aí no canal pra você. Aí no canal não tem só, olha aqui, moleza, tudo de graça. Não tem só todas as aulas da segunda fase gravadas e disponibilizadas. Tem também as aulas da primeira fase. Seis aulas. E aqui eu estou dizendo pra você, vai lá na segunda aula, que lá eu trato da figura do empregador. Aí eu vou falando do empregador. Empregador equiparado, importantíssimo pra segunda fase também. Aí eu falo do grupo econômico. Não é? Então, meu amigo, eu vou dizer com muito carinho. É só romper a preguiça e estudar. Porque tudo de graça, realmente, eu até tenho dificuldade até pra acreditar. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar pra você como o examinador trata desse negócio de endereçamento. Como que ele trata desse negócio aí de nome de parte, qualificação. Até o que nós vimos. Tá vendo lá no nosso material? Exame 10, 15, 17. Exame 17, então, que caiu uma contestação. Aqui, naturalmente, só tem uma parte do enunciado, né? O amigo delegado. Que é pra te mostrar como que funciona lá os dados. Então, por exemplo, ó. Você foi procurado pelo Banco Dinheiro Bom SA. Isso aqui é exame da FGV. Em razão de ação trabalhista, número XX. Tem número a reclamação trabalhista? Tem, é XX. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir lá e colocar. Altos número, reclamação trabalhista, XX. Distribuída para a 99 Vara do Trabalho de Belém, Pará. Aí, o que você tem que colocar lá? Excelentíssimo, lembra aqui que eu mostrei, ó. Excelentíssimo senhor, aqui, ó. Doutor Juízo da 99 Vara do Trabalho. Da onde? De Belém, tracinho, Pará. Por quê? Porque no enunciado, o examinador colocou. 99 Vara do Trabalho, Belém, Pará. Ajuizada pela ex-funcionária, Paula. Então, na qualificação vai ter o quê? Paula. Primeiro, você vai colocar. Foi procurado pelo Dinheiro Bom SA. Banco, Dinheiro Bom SA. Então, como que fica aqui, ó. Qualificação. É. No lugar do empregador, você vai colocar. Banco Bom, como é que é? Banco, não, é Banco Dinheiro Bom SA, vírgula. Inscrito no CNPJ ou número do CNPJ. Ah, não deu, não. Então, põe tracinho. Estabelecido na rua, avenida, falou também? Não, não falou. Então, põe tracinho e assim vai. Número, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal. Por seu advogado. Aí já tem aquele modelão, só seguir. Vem apresentar contestação. Contestação com fundamento no artigo 847 da CLT. Uma vez lá que a face ao reclamante. Que reclamante? Paula. Olha o nome dela aqui, ó. Por quê? Está vendo aqui? Enunciado. Então. O enunciado da FGV não deu o nome da pessoa que entrou com a ação? Deu. O que você tem que fazer? Aqui na qualificação do empregado, você tem que colocar o nome dela. Aula. Pronto. Já qualificado na inicial. Ah, mas se eu não colocar, colocar só reclamante? Ótimo. Aí você já jogou fórums 40, 040, 050 pontos. Então tem que ficar esperto. Que foi gerente geral da agência por quatro anos. Ah, mas que ela foi gerente geral da agência, que é a função dela, eu preciso colocar aqui na qualificação do empregado na contestação? Não, não precisa não. É só colocar a Paula já qualificada. Essa informação, que ela é a gerente geral da agência, que é a função dela, seria interessante você colocar se fosse na petição inicial. Aí você ia colocar a função dela lá. Não é? Muito bem. Olha o padrão de resposta. Deverá ser apresentada a peça jurídica denominada contestação, na defesa dos interesses do banco, dinheiro bom. Olha só, você já foi advogado do banco aqui. Em face da reclamação, a trabalho foi ajudada por Paula, com base no artigo 847, dirigida ao juiz, da 99A, trabalho de Belém. Não é? Como a gente já tinha visto. E olha os pontos agora, ó, pra você ficar esperto. Você que nunca fez exame, olha como os pontos são muito fracionadinhos, ó. Contestação endereçada ao juiz do trabalho, da 99A, trabalho de Belém. Valia quantos pontos? 0,10. Com indicação do número do processo. 0,10. Qual que era o número do processo? Aqui, ó, XX. Se você não tivesse colocado esses XX aqui, ó, lá no número do processo, você já tinha perdido quantos pontos? 0,10. Você não imagina quantas lágrimas, meu amigo, é derramada. Um número enorme de aluno fica com 5,90 e não arredonda a nota, não. Indicação do autor. Quanto? 0,10. Só por ter escrito lá o quê? Paula na qualificação. Indicação ou a qualificação do réu, 0,10. Qual que era a qualificação do réu? Banco, dinheiro, S.A. E endereço tal, na rua tal, não sei o quê, 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 não é. E ainda o 847 da CLT, mais 0,10. E o total? 0,50 pontos. Viu? Olha aqui. Só de você ter disciplina e vir fazendo o endereçamento certinho, o que é certinho? Decora o endereçamento e aí o que o examinador te deu de informação você substitui. Do jeitinho que eu expliquei lá na petição inicial. É só voltar lá na aula de petição inicial e ver lá a qualificação como é que faz. Meu, 0,50 pontos é ponto pra caramba. Você precisa de seis pontos pra ser aprovado. 0,50 de graça, porque você não precisou achar nada na CLT. O examinador já te deu 0,50. E mesmo assim, muitos alunos jogam fora, porque não tem essa orientação que eu tô passando aqui. Então, você tem que tomar muita atenção, fazer sua prova com muito carinho. Não deixar passar esses tipos de informação, porque depois você não fecha a nota. Olha, todo exame é aprovado um tanto lá de aluno. E aí eu digo pra você que do 5,50 até 5,99, porque não arredonda, nota 5,50 até 5,99, fica mais alunos do que os que são aprovados. Um mar de gente não passa por causa de merreca de ponto. Que são esses pontos, pesta, que o aluno perde aqui, porque não tem a devida orientação. Então, fica esperto. Só por ter citado o número da vara e a cidade, já valia 0,10. O número do processo, XX. Quantos que nesse caso colocou assim? Altos número, três pontinhos. Não era três pontinhos. Se o enunciado falou que o número do processo é XX, então é XX. Se tivesse falado o número do processo ABC, era ABC. O número do processo não necessariamente precisa ser aquele número do CNJ, que é desse tamanho aqui. Não precisa ser esse aqui. 200 dígitos. Se o examinador colocou na sua prova que o número do processo é XYZ-62, é XYZ-62. Não é pontinho. Você tem que substituir a informação que o examinador te deu lá na qualificação. Senão, você perde ponto à toa. Não adianta você se preocupar com o miolo da peça. Só com o miolo da peça. Arrebentar. Fazer uma peça linda. Aí você... O miolo da peça é difícil. A gente já explicou nas aulas anteriores. Se perde muito pontos ali. Muitos pontos são perdidos ali. Porque às vezes você acerta a fundamentação, mas não é aquela fundamentação que está no gabarito. Aí você não marca ponto. Aí nesses pontos bobo aqui que te dava aprovação, você não se ligou e perdeu. Tá bom? Então, continuando lá. Fique esperto. Isso aqui é só dica para você, viu? Vamos acompanhar, viu? Só aí. Então, aqui, ó. Esse aqui já é o terceiro ponto, né? Acompanhando no material, olha só. Esse aqui já é o terceiro ponto que nós vamos entrar, que é preliminar. Então, o que nós já vimos? Sempre lembrando. Contestação tem sete tópicos. O primeiro, endereçamento. A gente já viu. E eu expliquei lá tudo direitinho. Segunda qualificação. Já mostrei também. E agora eu mostrei até como o examinador cuidou disso numa segunda fase do exame de ordem. No exame aí, 17. Olha quantos pontos, meu amigo. Zero e cinquenta pontos. É muita coisa. Não é? E agora nós vamos entrar no terceiro, que são as preliminares. Preliminares é tudo, hein? E elas estão lá no artigo 337, de acordo com o nosso material aqui, ó. Então, até aqui nós já vimos o endereçamento e já vimos a qualificação. Então, agora nós vamos começar a estudar as preliminares, para você ir enxergando, né? Passo a passo, como é que faz esse negócio todo aqui. Muito bem. Para fazer as preliminares, nós vamos em que artigo? 337 do CPC. E aí fica a dica, né? Abre seu material, vai lá no... No seu material que a gente já até comentou como é que funciona o material, né? Estou entrando aqui na internet, mas lá no dia você não vai ter internet. Então, aqui é só para te mostrar certinho como é que funcionam as preliminares. Então, você tem que ter o material, eu já comentei disso nas aulas anteriores, qual que é o tal do melhor material, já dei toda a dica de como você deve fazer, como você pode fazer, né? Eu não tenho a menor pretensão de dizer o que você deve fazer. Eu só te oriento. Aí você faz do jeito que você quiser, até porque não sou eu que vou estar segurando tua mão domingo lá, né? Muito bem. Está vendo aqui, ó? 337 do CPC. Incumbe ao réu. Quem é o réu? Aquele que sofre ação. No processo do trabalho, em regra, o réu é o empregador. Antes. Está vendo que é antes? Antes é aquilo que vem antes, né? Então, antes de discutir o quê? O mérito. Antes de discutir o mérito, o que eu tenho que alegar? Alegar é falar, arguir, escrever. Então, o que eu tenho que fazer antes do mérito? Aí eu volto lá no meu quadrinho. Olha onde eu estou. Eu estou aqui, ó. Não é? Endereçamento já fiz, qualificação já fiz. Eu estou aqui, ó. Preliminares. Antes do mérito, meu amigo. Por isso que o mérito é o quarto. Antes do mérito. Antes do quarto vem o terceiro. O que é o terceiro? Preliminar. Onde elas estão? 337 do CPC. Quantas têm? 13. Só 13 preliminares. Mas isso aí cai no exame? Lógico que cai. Então, está aqui, ó. Estou trazendo para você passo a passo. Então, antes de discutir o mérito, nós temos que alegar o quê? Tudo isso daqui, ó. Está vendo? 13 coisas. Começa na coisa 1. Inciso 1. Inexistência, onulidade, distação. E aí vai. Aí vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Até chegar aqui, ó. No 13. Olha quanta coisa. E nós vamos estudar mastigadíssimo todas elas. Está vendo? Tudo em amarelinho, ó. 2, ó. Não é? Aí o 3, o 4, tudo. Até chegar lá no 13. Pois bem. Mas mastigado impossível. Muito bom. Está vendo aqui, ó. Inexistência, onulidade de citação. Muito bem. Como a gente já explicou nesse encontro, aqui no processo do trabalho, não tem propriamente dito uma... Não tem propriamente dito aqui uma citação. Por que não tem citação propriamente dito? Aqui não tem citação propriamente dito, porque no processo do trabalho tem o quê? Notificação. Lembra que eu expliquei lá que uma vez distribuída a ação, vai cair lá na secretaria e a secretaria vai fazer o quê? Uma notificação. Secretaria fez a notificação? Fez. Aí essa notificação, ela vai ser encaminhada lá para o... Por empregador. E aí o empregador, não é? O empregador aqui, ele vai receber o quê? A notificação. Muito bem. A gente já explicou que do dia que esse empregador receber a notificação lá da justiça do trabalho, este empregador terá cinco dias para o quê? para falar em exceção de incompetência, não é? Em razão do local. Isso aqui está no artigo 800 da CLT, que tem os cinco dias para falar, numa peça autônoma, que a gente explicou que muito provavelmente não cai essa peça, porque não é a cara do examinador de ordem. Só que nestes mesmos cinco dias, nos mesmos cinco dias, o empregador terá também que observar o artigo 841 da CLT. Ai, meu Deus do céu. O que que diz esse artigo 841 da CLT? Ele diz isso aqui, ó. Artigo 841 da CLT diz assim, o empregador vai receber a notificação. E aí esse empregador vai ver na notificação o dia que está marcada a audiência. Se a audiência tiver marcada do dia que ele recebeu a notificação para depois de cinco dias a audiência, aí está ok. Então, por exemplo, recebeu a notificação no dia x e está marcada a audiência a partir do sexto dia, sétimo, oitavo, dois meses para frente. Ótimo. Está válido. O empregador recebeu a notificação e a audiência está marcada em 72 horas do dia que ele recebeu a notificação. 24, 48, 72. Três dias. Aí está errado. Por quê? Porque o empregador ao ser intimado do dia que ele foi intimado, não do dia que mandou a notificação, mas do dia que o empregador recebeu a notificação. Empregador recebeu a notificação? Recebeu. Para a realização da audiência tem que ser cinco dias depois do dia que ele, empregador, recebeu a notificação. E se tiver marcado antes a audiência? Aí vai ter que abrir uma preliminar para falar da nulidade de notificação barra citação. No processo de trabalho não tem citação porque quem cita é o juiz. Por isso que no CPC está falando citação. Aqui nós somos, o empregador aqui ele é notificado para apresentar a contestação. Então não podemos confundir isso daí. Tá ok? Então bem claro. cinco dias da notificação. Tá vendo aqui? Voltando na telinha. Não é? Então eu tenho aqui que apresentar uma nulidade. Não é? Uma nulidade de notificação. E essa nulidade de notificação vai aonde? Essa nulidade de notificação ela vai dentro então dentro então da contestação. Em que parte da contestação? Ora, ela é uma das... Ela é uma preliminar que você vai arguir. Mas como que o examinador poderia, para que o aluno pudesse enxergar dentro do enunciado, como que o examinador poderia escrever lá no enunciado para eu enxergar que eu tinha que falar de nulidade de notificação? Simples. O examinador ele pode colocar lá no finalzinho meio que perdido, dizendo assim, inclusive eu cuido disso nos exercícios. E aqui até como vem comentado os exercícios. Nós vamos... Eu vou evoluindo no curso aqui e você pode me contratar para fazer os exercícios. E aí eu te passo uma bateria de exercícios para fazer. Tanto peça quanto questões. E você contrata o que você quiser. Então lá tem vários combos, né? Um monte de inicial, de contestação, ou uma inicial, uma contratação. Aí você escolhe o programa que você quiser. Você faz o exercício e eu vou corrigir. Eu mesmo vou corrigir. E vou devolver seu exercício e corrigir, dizendo que você tem que melhorar onde você está errando e tal. Tá ok? Esse é... Você pode me contratar. E lá no começo de todas as aulas tem os meus contatos. É só você acessar tranquilo também. Não é? Mas enfim, como que você poderia enxergar isso? Eu trato disso nos exercícios de contestação. Aí o examinador pode colocar numa linhazinha perdida lá no fim, dizendo assim, por exemplo, considere que o empregador, e você é advogado do empregador, considere que o empregador foi notificado da reclamação em quatro dias depois do recebimento da notificação. Opa! Quatro dias? Tá errado, hein? Ele tinha que receber essa notificação em cinco dias. É, melhor colocando. Ele... A designação da audiência tinha que ser cinco dias depois do dia que ele recebeu a notificação. Então, um exemplo dentro da... Na redação do enunciado seria assim. Considere que o empregador foi notificado e a designação da audiência foi para quatro dias da data da notificação. Opa! Pra quatro dias? Tá errado. Não pode. Porque tem que ser em cinco dias. Não é? Então, você tem que estar bem atento. E a redação da lei é o 841. Só que o 841 da CLT, ele... Meu amigo, é uma roda quadrada. Olha só como que é a redação do 841 da CLT. Acompanha aí no seu material. Ó. Recebida e protocolada a reclamação. Por que recebida e protocolada? Recebida lá pela justiça. Mas vai pro juiz? Não. Ó na mão de quem vai a reclamação. O escrivão ou o secretário. Dentro de 48 horas, então o escrivão ou o secretário tem 48 horas pra fazer o quê? Pra fazer a notificação. remeterá a segunda via da petição ou do termo ou do... A da petição é quando tem advogado ou do termo é porque é no just postulante porque não tem advogado. Vai remeter pra quem? Pro reclamado. Notificando-o. Notificando quem? O reclamado. Para comparecer na audiência. Aqui tá audiência de julgamento, mas é considerando a audiência una, né? Então, mas pode ser audiência inicial. Mas pra ele comparecer no julgamento. Que será a primeira desimpedida essa audiência. depois de 5 dias. Depois de 5 dias do quê? Da notificação. Viu só? Meu amigo, é osso, viu? Tem uns artigos da CLT que pra você entender não é fácil, mas na medida do possível a gente vai traduzindo. Tá ok? Muito bem. Essa é a primeira de 13 preliminares. Com isso, nós vamos encerrando a nossa sétima aula. Ok? E vamos embora aí discutindo todos os demais temas dentro do nosso encontro aqui da segunda fase do exame de ordem. Inteiramente gratuito pra você. Faculdade Legale. Guarda esse nome no seu coração. Já voltamos aí. Até a oitava aula, amigo do legado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.